Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Capitalismo Lab. Quero agradecer muito a participação de vocês, está muito legal, continue participando, é muito importante para o canal. Deixe nos comentários dúvidas, sugestões, críticas e já deixe o like aí no vídeo que é muito importante, está muito importante mesmo para o canal, para a gente continuar crescendo e se não for inscrito, se inscreva, clica aí no botãozinho vermelho para continuar recebendo as atualizações e os vídeos novos aí do canal, para não perder nada. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso, nossa empresa, nosso império aí dos alimentos, estamos vindo muito bem, no último episódio aí entramos no mundo das bebidas também, fabricamos algumas bebidas, estamos fabricando, estamos fabricando duas bebidas agora e vamos fabricar mais, né, vamos fabricar mais. Nesse episódio a gente vai entrar também num pouco, um pouco do, no mundo digital também, tá, empresas, vamos investir em empresas de internet, a gente está com grana, não vamos ficar só no varejo não, fabricação, fabricação e varejo, a gente tem vários ramos aqui, né, se a gente for analisar, a gente está na agropecuária, estamos nas fábricas, né, manufatura, estamos no varejo, temos um e-commerce, tá, temos um e-commerce e temos uma rede social, é, isso, isso é importante, a gente está em vários setores já, tá, é, alguma coisa der errado, outro sustenta, isso, isso pode acontecer, então vamos lá, vamos, primeiro, a gente, a gente estava começando a plantar, é, herbes e blueberry, o oat ainda não cresceu, mas temos bastante coisa aqui, primeiro vamos colocar a venda interna, né, no blueberry, vamos diminuir um pouco o preço dele aqui, deixa eu ver o custo aqui, o custo é 29, tá, vou botar 52 centavos, para deixar naquele padrão que a gente gosta aqui de 55, 60, vou aumentar um pouquinho, 60 aqui, o herbes, que eu não sei nem o que que é isso, ervas, né, sei lá, é, o custo é 2 em 1, ou 2 em 11, esse aqui a gente vai lucrar mais um pouquinho, beleza, é, o que que a gente vai fazer com isso, vamos lá no guia de produtor e vamos ver qual são as bebidas coisas que fazemos com esses produtos, né, esse licor, o licor, esse vermon, que é feito com vinho também, só que o vinho a gente vai fazer, ah, vinho branco, vinho branco com uva, hum, a uva a gente não tem ainda, né, voltemos, já temos, uva já temos, venda interna, uva tá, tá bom aqui, ó, já tá no, pronto, nossa uva aí, então a gente já vai começar a fabricar alguns produtos, é, vamos fazer, eu vou fazer fábrica média, eu nunca sei quando é que vai, vai dar bom, né, média ou não, eu deixei essa parte aqui pro centro, pro centro de pesquisas, que a gente vai pesquisar mais coisa aí, é, já vamos começar aqui vendo algumas coisas, por exemplo, é, cor que a gente não tem, a gente vai fabricar, ah, a gente tá fabricando, não, ou não, peraí, não, não, vamos fabricar, só que uma média pra isso, acho que não precisa, a gente vai fazer outra fábrica aqui, pequena, ou não, ou deixa com a média mesmo, ó, 100% da fabricação, tem, aí depois a gente vai construir uma, uma madeireira também, então vamos lá, vamos colocar aqui, a tampinha, né, a rolha, a gente chama de rolha, é, vamos colocar outra fábrica média, e a gente vai construir aqui, construir, ó, é, fabricar spikers, spikling, vinho, sinceramente, eu acho que isso aqui é um, é um espumante, cara, eu acho que isso é um espumante, mark sharing não tem ninguém, a gente vai, nós vamos ser os únicos, então, vamos estar de boa aqui, de boa, de boa, de boa, 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 deixa eu só, um, só citar aqui, porque, é, armazém, vou colocar, o nosso, nosso padrão aqui de, de armazém, treinamento, é porque aqui, eu, tem que começar a produzir, peraí, deixa eu, rolar o tempo aqui, ó, pronto, começou a produzir aqui, a gente já vai, começar a vender, né, é, vender, a gente vende pra cá, colocar, é o nosso, a nossa, a nossa, nossa logística, né, normal, coloca pra cá, e daqui a gente distribui pra os nossos, é, as nossas fábricas, né, na verdade, isso aqui não vende no mercado, nem no, nem site, nem nada, então, vamos, vamos colocar aqui, os 10%, que a gente sempre coloca, aqui, ainda não começou a produzir, então, a gente vai linkar, já, isso aí, beleza, então, vamos, a nossa, garrafa, não pode vir direto da fábrica, já, saiu aí o, o nosso vinho, não é nosso vinho, não, o nosso espumante, vou chamar de espumante, tá, e aí, vou fazer mais uma fábrica, e a gente vai fazer o, os dois, agora, o white vinho, a gente vai fazer o, o, o vinho, normal, a gente vai fazer na fábrica grande, tá, gente, o vinho branco, vamos fazer aqui mesmo, vai ter muita coisa, hein, muito investimento aí, é, vamos fazer numa fábrica grande, aqui, e, vamos setar aqui, de onde ele vai tirar, de onde vai buscar os produtos, né, a matéria, matéria-prima, então, beleza, aqui, ele vai tirar daqui, e aqui, ele vai tirar daqui, show de bola, vamos botar para rodar aqui, pronto, muito importante colocar para venda interna, porque, aqui, por enquanto, está R$12,99, eu vou deixar o preço, esse, então, venda interna total, esse, com certeza, se eu botar para vender para fora, a gente vai ter concorrente na nossa rede, é, dentro da nossa rede, né, no varejo, na verdade, né, então, não é o objetivo, o objetivo é a gente dominar todos os setores, aí, dentro da escala da alimentação e da bebida, né, então, varejo, é, fábrica, é, centro de pesquisa, também, que a gente vai colocar, porque, aqui, a gente pode ver, 55% da qualidade do, do produto, é da matéria-prima, e 45% é da técnica de produção, então, a gente tem que evoluir essa técnica, tá, não adianta só ficar aqui, não, aqui, a gente vai evoluir, mas, a gente tem que evoluir a técnica, por exemplo, a gente tem que ter uma técnica para produzir, na verdade, aqui, é mais a uva, né, a uva, acho que, é muito maior, a proporção da uva, aqui, dentro da fabricação, né, então, aqui, o que nós vamos fazer, é, já temos os 3 produtos novos, aqui, que a gente vai colocar no mercado, né, é, bastante coisa, vamos dar um salto, aí, de lucro, de novo, sempre quando colocamos produtos no mercado, o lucro sobe, bastante, né, então, vamos pegar aqui, o que a gente está produzindo, o vinho vai ficar em outro, em outro armazém, não vai ficar aqui, não, spray, vinho, e vinho branco, né, aqui, lá embaixo, white, vinho, é w, aqui, beleza, vamos soltar o play, vou, vou, zero, zero, digo quando, é porque o teclado no zero, ele para, tá, gente, venda interna, venda interna para todos, é, vamos lá, aqui, vou colocar, aqui, a gente precisa de pelo menos, 2,40, para dar 10%, 25,60, tá bom, 25,78, aqui, 1,40, 14, 14,60, beleza, é, tá, esses dois estão aqui, a gente vai pegar, mais um armazém, médio mesmo, e aqui, a gente vai usar esse aqui, tá, ah, talvez, não, vamos usar esse, a gente vai mudando conforme, for tendo necessidade, porque o vinho vai dar uma, o vinho, ele vai ter uma saída muito boa, muito boa, a gente não vai dar conta, na agilogística, no início, eu acredito nisso, porque, eu já fiz uns testes, eu já joguei com o vinho aqui, já fiz em outros jogos, então, tem sim, uma saída muito boa, vamos soltar o tempo aqui, beleza, venda interna, é, 13,80, tá bom aqui, beleza, e vamos habilitar, para começar a vender no e-commerce também, é, 27,92 não, né, pelo menos aí, 34, eu não sei como é que vai ser, o retorno disso, na loja, né, 18, vamos ver, o vinho também, vamos vender, o vinho, a gente vende a 20, 20, 20 doletas, e vamos ver, como é que vai ficar, vamos começar a colocar nas lojas, eu vou já, acelerar o tempo, começar a passar o tempo, que já vai vendendo no e-commerce, né, o supermercado, aqui a gente tem dois andares já, o terceiro está livre, a gente construiu, vamos construir o terceiro andar, aqui, é rápido a construção, né, vamos pegar só do armazém, que aí fica mais fácil para a gente, tá, é, então temos três novos produtos, o vinho, o vinho, né, o vinho normal, vinho tinto, white vinho, e, spray to vinho, tá, três novas, novos produtos, não temos concorrência, então a gente vai colocar um preço aqui, bem barato, vamos deixar aqui no geral, dez a mais, tentar deixar dez a mais, se não for possível não, vamos deixar, vamos ganhar dinheiro em cima agora, dez a mais eu digo aqui, na pontuação geral, tá gente, dez a mais dessa geral da cidade, isso aí eu sempre faço, ó, o vinho já, o vinho já está indo, já está, a oferta já está maior, que é a demanda, não, a demanda já está maior, o vinho é, é sinistro mesmo, então a gente vai colocar mais um setor aqui, de venda, do vinho, que é um setor de venda, de compra, mas ele vende o mesmo produto, então ele vai agregar aqui, tá gente, beleza, então vamos para outra cidade, eu não sei se vai ter, distribuição para todo mundo, né, a gente tem que tomar, essa precaução, essa cidade aqui, de fundelac, a gente está vendendo muito pouca coisa, né, o lucro até aumentou, a gente aumentou, não está legal não, isso aqui, cara, a gente aumentou alguns, alguns valores aqui, vou até aumentar mais, peraí, isso tudo não, então a gente para de vender, não temos concorrência, só a cidade, então podemos, chegar perto aqui da, só esse aqui, que a gente tem concorrência, tá, não temos outro mercado, eu vou fazer outro mercado, tá gente, eu vou fazer outro mercado aqui, vamos investir nisso aí, supermercado, vamos ver aqui, 48, vamos ver onde tem mais, mais pessoas, 63, tráfego de consumidores, ótimo, ótimo, 63 é bom, vamos ver os produtos, que a gente não vende aqui, por exemplo, leite engarrafada, a gente não vende aqui, mas temos uma concorrência, muito forte, vamos esperar, que suba aí, a marca, essas coisas assim, é, o vinho, temos concorrência só, do, do importado, essa marquinha, essa corzinha aqui, é o importado, tão tranquilo, calmo, sereno, e vamos, vamos colocar pra venda, beleza, aqui também, sorvete, a gente não tem pra vender, o Sprite Vim, vamos colocar também, opa, alguma coisa ficou pronta aí, é, aqui é um problema, eu vou ter que colocar, quase o preço de custo aqui, gente, olha, isso aí, eu, pegou de surpresa, pegou de surpresa aqui, 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 aqui a gente pode deixar, aumentar só um pouquinho, aqui a gente pode aumentar, não vamos lucrar muito, com bebida aqui, já viu que o negócio, é bravo aqui, a vodka também, a gente pode trazer pra cá, a vodka é um pouquinho melhor também, mas a bebida em geral aqui, é muito barata, nessa cidade, é a cidade mais pobre, é, nossa, nossa tecnologia de, de manteiga, fabricação de manteiga aumentou, isso é bom, barra de chocolate também, manteiga a gente tem concorrente, né, concorrente é boa, bom pro consumidor, sempre bom pro consumidor, a concorrência, opa, ah, beleza, a nossa, a nossa, geleia aí, de morango, então, fundelar que colocamos, já não sei se vai render isso aqui, vamos tentar, estamos fazendo, estamos fazendo propaganda, uma boa pergunta, porque a nossa marca em bebida, ela está em 19, acho que estamos fazendo sim, é, em but, temos dois mercados já, e está bombando os mercados, vamos colocar o nosso vinho, se tiver ainda, para vender, acho que ainda tem, deixa eu ver aqui, a gente tem, vamos colocar o vinho, vamos colocar, é, Sprite Vinho, e, Vodka Lemon, beleza, e, isso, isso vai dar um boom, muito forte aqui, para a gente, tá, vai, a gente vai estar em outro patamar, aí, no varejo, claro, a concorrência, também, está, está, batendo em cima, está vindo em cima, também, a gente tem que tomar cuidado, não, 50, isso, vamos deixar um, pelo menos, aí, 10 a mais, a gente tem, tem margem, para isso, a gente ganha, a gente não ganha só no varejo, tá, gente, a gente ganha, é, a gente ganha, na fabricação, a gente ganha lá, na fabricação da matéria-prima, na, na, na pecuária, que isso aqui vem da, da, do cultivo, né, né, da agricultura, também, então, ganhamos em todos os lugares, é, claro, que quando vende muito aqui, é, todos os setores também ganham, isso é, isso é, é importantíssimo, salientar isso, a vodka aqui, é péssimo, né, que está péssimo, mas está vendendo, mas a gente está perdendo, está tendo prejuízo na vodka, aqui está certinho, o rumo também não é legal aqui, é, a bebida, a gente pode diminuir o preço também, cara, aqui faltou o vinho branco, né, vamos fazer um, aqui a gente coloca, o vinho branco, e a gente coloca mais um setor de vinho, normal, que é o que vai precisar, que vai precisar, o vinho branco, é, o vinho branco, a gente pode aumentar um pouco, um pouco, bastante, que a cidade, a média da cidade é 2, então, está tranquilo, tranquilo, calmo, sereno, a marca já está aumentando, realmente, a gente está com alguma, alguma, propaganda aí, com, com, com a bebida, já está 21, a marca em algumas bebidas, é muito importante, tá, vou aumentar um pouquinho mais, o vinho, porque a demanda está, aumentou muito, aumentou não, a demanda é alta, já, é, a gente pode, ver isso aqui, olha a marca, 47%, e, olha o Pepsi, com o leite aí, o leite, eles estão, estão matando o leite, é, eu tinha que ter tirado, isso, da, do concorrente, acho que não tem, como fazer agora, porque o concorrente, está lançando, produto novo toda hora, dá um, eu não estou lançando, isso dá um desequilíbrio, um pouquinho no jogo, mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos, tá, então, estamos, estamos bem, né, em Dikusburg, temos dois, é, duas, dois mercados, já, um vendendo, bebidas, mercado de bebidas, né, não está muito bom também, a vodka é uma coisa, que a gente, a gente tem que estudar, isso aí, não podemos, ficar deixando, nesse preço aí, não, porque, e vinho já está, no talo aqui, porque, a gente não, não, não lucrar com o produto, é muito ruim, aqui já deu ruim, Sprite Vinho, já não tem, não tem para vender, White Vinho, também, já quase não tem, a gente não vai, colocar para a cidade, de Armagon, por enquanto, né, vamos, colocar mais uma fábrica, talvez, e, ó, eles estão investindo, em, em pesquisa, cara, vamos lá, vamos, vamos ir, vamos lá para a próxima, a gente não pode ficar parado, não, centro de pesquisa, vamos, colocar, não, aqui, até aqui, só tem um, tá, vamos deixar essa aqui, e vamos, tirar algumas ligações, aqui, 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 aqui a gente muda, e aqui a gente muda, e aqui, beleza, vamos salvar essa aqui, adicionar, show, então, aqui a gente vai, é, não, não é tech, não, ai meu deus, hum, é produto, ó, que besteira que eu fiz, vamos lá, é, bebida alcoólica, contrate todos, tá, iniciar, ah, o vinho a gente já está fazendo, está fazendo, beleza, o vodca, dois anos, eu não vi onde a gente está fazendo isso, ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá perto já, cerveja, vinho, white vinho também já está fazendo, beleza, é, vamos contratar todos de novo, e a gente vai iniciar aqui, spray aqui vinho, beleza, isso aqui, spray TV, dois anos, show de bola, vamos aumentar o salário, vamos botar o treinamento no talo aqui, aumentar o salário de todo mundo, se não, o pessoal vai embora, não podemos perder, beleza, já temos aí, nossa pesquisa, vamos investir mais, em pesquisa, deixa eu só dar uma olhada aqui, só ter certeza que a gente não está, fazendo, tá, ácido cítrico, ácido cítrico, ó, 70% é da técnica do produto, a gente está fazendo, pesquisa, nossa, toda hora, ó, ácido cítrico está assim, tá, deixa eu ver aqui, o arroz, o arroz 5050, hoje a gente quase não tem concorrência, né, cara, mas é bom, deixa eu ver se a gente está fazendo, a gente está fazendo do arroz aqui, não, vamos colocar, vamos colocar, tech, produto, produto, ok, arroz e alimentos, 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 cadê você, acho que já passou, né, eu estou, alimentos, alimentos, contrato de todos, rice, apertei o R, fui lá para o W, opa, eita, roubaram 18 milhões de valor de bens e lojas, caramba, que isso, vou colocar um ano, a gente não tem concorrência, cada ano vai subindo um pouquinho, está ótimo, sem problema, tá, então, beleza, do arroz, outra coisa que a gente pode melhorar, o rum, talvez a gente não, é, o rum, a cerveja, quando acabar, acabar que a gente vai começar a fabricar a cerveja, porque a gente também não tem, não tem barley, aqui, o barley está quase, né, que é o que vai fabricar a cerveja, vamos ver aqui, algumas coisas aqui, vamos ver como é que está aqui, olha o nosso e-commerce, e-commerce, oh, que beleza, começou a dar lucro, lucro no e-commerce, que show, e o nosso Schneider Book, está alavancando direto, está sinistro, a receita, é ótima, porque aqui, tem várias empresas, fazendo marketing aqui, né, beleza, caramba, show de bola, a empresa mais lucrativa, da gente, é a rede social, o e-commerce vai começar a vender, a gente pode ver aqui, vamos começar a vender, a gente vai começar, como eu falei para vocês, ver a parte digital, opa, desculpa, guia digital, o que a gente vai fazer aqui, em Jain de busca, temos uma concorrente aqui, mas a gente vai tentar fazer também, em Jain de busca, a gente pode fazer propaganda também, das nossas lojas, né, e vamos fazer aí, talvez, um microblog, sei lá, site de notícias, também interessante, leilões online, precisa de algumas tecnologias, tá, e a gente vai ver isso aí, mas isso aí vai ficar para o próximo episódio, tá, já chegou aí no tempo, quero agradecer muito a participação de vocês, se gostaram do vídeo aí, deixe seu like, é muito importante para o canal, se não for inscrito, se inscreva, muito obrigado, e, fui, e, 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 Obrigado.